Música Conto com você, não me deixe fugir Me deixe livre pra errar e saber como agir Mas irmão, não me deixe fugir, eu não posso fingir Sua presença me conforta, eu não posso desistir Somos um time, sangue do mesmo sangue Foda-se o bang deles, foda-se todos eles Temos uma tribo, nossa família, a palavra Corro fora da pista enquanto quem arrisca a labra Eu penso se você estivesse aqui, poucos sabem Memórias abertam lugares onde não cabem Você não viveu pra ver as merdas que fiz A morte me quis, na branca afundei o nariz Respondi errado, perguntas não quis Gastei com drogas e mulheres pedindo pis Sentiu o vazio numa bolha colorida Dei valor a quem nunca valorizou minha vida Fiz errado, fui errando, machuquei quem me ajudou Retornei do zero, quero te mostrar como estou hoje Sei que em algum lugar você me escuta Se ninguém ficar desses versos você desfruta A vida poderia ser outra com você Eu poderia ser chefe de cozinha, vou reconhecer Amo onde estou enfeito muro de Berlim Com rimas modernas, lustres da Leroy Merlin Os dias acordo a fim, 21 anos estragando meu rim Sonhando com o dia esperando o fim de tudo que comecei As mágoas que instalei, os prédios que visitei, esgotos que já pissei Irmão, eu conto com você, não me deixe fugir Me deixe livre pra errar e saber como agir Mas irmão, não me deixe fugir, eu não posso fingir Sua presença me comporta, eu não posso desistir Eu passei um mês trancado ouvindo discos Num gradiente, na rua da feira nem escovava os dentes Trancado sem motivo, calculando riscos Ouvindo Led Zeppelin, desenhando mariscos Eu viajei, mudei de estado, tudo isso é desabafo Atmosfera revoltante, lembro de cada instante Eu queimei todas as fotos da instante Lembrei de você, irmão mais novo, uma memória delirante Alcancei o mirante, o meu equilíbrio Abriguei você no meu coração, sua sombra me faz comunhão Descartei pra sempre a solidão, você é meu anjo Enquanto rimo linhas em cordas de banjo Espanjo o que aprendi, arranjos eu já vendi Palavras entorpecentes, hoje só eu posso decidir Nossa mãe ainda tá aqui, ela não gosta de falar Ela tá bem andando de bicicleta pra lá e pra cá Fumando maço de frio pra libertar Estamos juntos, podemos hoje comemorar O tempo passa, meu parça, eu sempre vou lembrar Você é fruto da mesma árvore que pude brotar Lucas Coraz szybciej, biegnete 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 Coraz szybciej, biegnete